Ok, tudo pronto? Boa tarde de novo. Hoje dia 5 de novembro de 2021, são 15 horas e 30 minutos, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de engenharia de software do curso técnico e informática do Cefores, Centro de Educação Profissional. Vamos dar sequência, eu já vou compartilhar aqui a tela do meu computador, para a gente continuar. Pronto. Tela compartilhada, gravação iniciada, eu vou dar só uma olhada aqui em qual foi o último exemplo que nós implementamos na aula passada. Nós implementamos as figuras, os links, né? Vamos ver aqui o P05. Ah, foram as tabelas. As tabelas. O último exemplo que nós implementamos foi aqui o P05. Vamos editar ele aqui em uma nova aba. Isso. Eu mostrei para vocês o recurso de tabela em HTML. Aqui a tabela com a borda de 5 pixels. Aqui uma linha com uma, duas, três colunas. Aqui outra linha também com uma, duas, três colunas. Ok. Dentro do tutorial que nós estamos seguindo, vamos lá para o tutorial de HTML. E nós estávamos aqui, depois de trabalhar com as imagens e com os links, nós partimos para as tabelas. Aí, eu não vou dedicar muito tempo a essa parte das tabelas, porque muito dos recursos e coisas adicionais que nós temos aqui estão ligadas a CSS. e eu disse que a gente não vai dar muita importância a princípio para a CSS aqui, porque tem coisas mais importantes para a gente ver. Mas eu vou fazer aqui um exemplo. Quando você tem uma linha, uma tabela, como nesses exemplos aqui, a tabela onde a quantidade de colunas e linhas não é necessariamente diferente, por exemplo, essa tabela aqui, são cinco linhas. Porém, a quantidade de colunas da primeira linha é diferente das demais. Da linha 2, 3, 4 e 5, são três colunas. Mas a linha 1, ela tem duas colunas apenas. É como se você estivesse mesclando células. E a gente faz isso através do col-spam e row-spam. A gente faz isso aqui. Esse col-spam, ele deu um spam em duas colunas aqui. Está vendo? E nós temos o row-spam também. Deixa eu ver se tem. É o row-spam que ele faz aqui no caso do telefone. Não está nesse. Bom, vamos pegar o exemplo aqui então. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar aqui. Vou copiar esse 5 e vamos fazer o 6. Então, vai ser o p006.html. Opa. HTML file. P006. P006. Nós vamos colocar uma tabela. Está aqui o p006 está aberto. Essa estrutura que eu disse para vocês que a gente sempre iria aproveitar. E aqui está a nossa tabela. Essa tabela... Deixa eu ver aqui. Pode ser. Vou deixar esse... Vou só diminuir um pouquinho. Em vez de 5 pixels, eu vou colocar 3 pixels de borda. E vou colocar mais linhas. E usando como exemplo do Dr. Viral, que nós vimos na aula passada, no caso das tabelas, ele tem aqui um TH. E esse TH, essa primeira linha com TH seria de títulos, né? Então, eu vou usar essa lógica do TH, tá? Então, vamos lá. A primeira linha da minha tabela com 3 pixels, ela vai ser TR barra TR. Então, essa aqui é a primeira linha. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer uma tabela nova. Então, eu tenho TR barra TR. Vou colocar até melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. Então, essa nossa tabela vai ter cinco linhas. Cada bloco de TR barra TR é uma linha. Uma linha da tabela. TR barra TR. Então, na primeira linha, eu vou usar o TH, que vai ser de título. Então, o TH, cada TH aqui vai ser uma coluna. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui... Vou colocar assim, ó. Cidade. Vou colocar mais um PH. Professor, qual lamento seria TD? Qual lamento seria TD? Sim. É. É TD. Só quando eu quero especificar que a primeira linha, na primeira linha vai ser uma linha de cabeçalho, aí eu uso esse TH. aqui, ó, eu vou criar todas com pd pd barra pd todas, tá? só aqui na primeira linha que eu vou usar ph deixando claro que é uma primeira linha de título então vou colocar cidade, estado vou colocar uma terceira coluna população aí aqui nós vamos ter três também em todas vou colocar assim para ganhar espaço para facilitar um pouco a visualização lembrando que esses espaços a mais que a gente coloca aqui no navegador não significa nada, né? então, ó tá? 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 pronto então vou colocar estado mg vou colocar sp vou colocar rj vou colocar s vou colocar mg de novo deixa eu salvar esse p6 para a gente já ir acompanhando vamos acompanhar ele aqui no resultado então, ó lá é uma três colunas e seis linhas lembra? então vamos aqui depois de colocar os estados vamos colocar as cidades então nós vamos ter Uberaba Uberaba com população de 340 mil depois de São Paulo nós vamos por Igarapava população de 35 mil no Rio de Janeiro nós vamos colocar Mataé 43 mil no Espírito Santo vamos colocar Vitória 1 milhão e cem acho que deu 1 milhão e cem, né? aqui em Minas nós vamos colocar Araxá com 90 mil vamos salvar esse negócio atualizando pronto aí não sei acho que está dando para perceber aí que só pelo fato de eu ter usado o TH aqui, ó você está vendo que a fonte a letra está diferente das TDs ó está negrito está vendo? exatamente porque é título, né? mas vamos supor o seguinte, ó nós vamos colocar aqui veja bem essa é uma uma tabela que ela vamos chamar de simétrica porque ela tem seis linhas e todas as seis linhas tem três colunas ela tem três colunas e todas as colunas tem seis linhas, né? então todas as colunas tem seis linhas o exemplo que eu quero mostrar para vocês são essas que não são sinétricas são essas que a gente usa colspam ou colspam está vendo? para fazer esse tipo de efeito aqui, ó então vamos por exemplo se eu pegasse aqui no MG eu quisesse que o MG ocupasse três eu faria o seguinte aqui no MG nessa daqui eu colocaria um professor sim eu só onde foi que o senhor achou essa faixa quadrada aí que o senhor preencheu aí? faixa quadrada essa aqui? isso ah, essa aqui é o resultado desse código que eu estou fazendo aqui ah, sim P006HTML ele, estou executando ele aqui está dando isso aqui ah, entendi agora o que eu quero mudar é o seguinte vamos supor que Uberaba e Garapava e Macaé é tudo em Minas Gerais então eu quero tirar SP e RJ e deixar uma única célula é como se a gente fosse mesclar aqui, ó vamos ver se vai dar certo então aqui no MG eu quero falar que ele vai ocupar três colunas então esse MG aqui, ó ele vai ocupar o MG o SP e o RJ como uma coisa só mas aí o que eu tenho que fazer? então eu tenho que tirar esse SP e tenho que tirar esse RJ e aí essas duas próximas linhas ficam só com duas colunas vamos ver se funciona atualizando nossa deu uma confusão danada é porque eu pus olha a confusão que ficou na nossa tabela é porque eu pus call SP na realidade não é call é é linha linhas eu quero que MG eu puto três linhas atualizando pronto era isso que eu estava pensando então veja que MG ficou numa única célula e supondo que Uberaba e Garapava e Macaé fossem de Minas Gerais agora eu vou fazer diferente eu quero juntar aqui, ó Vitória e População eu quero que isso aqui vire uma célula só então o que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer lá onde está escrito na célula que está escrito Vitória eu tenho que fazer um call span de dois não um row lá onde está escrito Vitória que é aqui eu tenho que fazer um call de coluna span igual a dois é o mesclar eu estou mesclando duas células ou seja então esse Vitória que era uma célula como eu estou falando que ele ocupa duas ele vai ocupar o espaço desse onze desse um milhão e cem aqui, ó então esse cara aqui eu tenho que apagar porque Vitória vai ocupar esses dois lugares vamos salvar na hora que a gente atualizar vai acontecer a mescla aqui, ó olha lá virou uma coisa só tá vendo? então aqui apesar que a gente vai usar isso pouco, tá? vai usar isso pouco por isso que eu não estou passando até um pouco rápido sobre esse assunto mas pra mostrar mesmo pra fechar essa parte da tabela que a gente pode aplicar call span e whole span pra fazer essa mesclagem tá? então depois de tabelas nós vamos pra essas listas então vamos fechar aqui fechar esses seis e vamos criar o o sete nosso P007 HTML P007 pronto editaria uma nova aba vou colocar isso aqui mas vou tirar isso aqui tudo porque na realidade é só aquela estrutura básica tá vendo? aquela estrutura básica que a gente costuma usar deixa eu ver quanto é que tá aqui 150 tá bom, né? então esse é o nosso P007 vamos fazer listas o que que são listas? listas é quando você tem uma sequência de coisas que são numeradas ou marcadas olha os exemplos esse aqui é um esses itens estão com uma bolinha preta do lado essa lista tá numerada um, dois, três, quatro então a gente tem essas possibilidades tá? então vamos ver aqui ó primeiro item opa esse primeiro item aqui é uma lista que a tag HTML que é UL vem disso aqui ó lista com esse nome ó então esse U aqui e esse I formam a tag UL então se eu colocar UL barra UL eu tô criando uma lista e cada L e I é um item então vamos lá vou copiar aqui ó vamos lá vou colocar aqui dentro do corpo então deixa eu apagar esses I aqui ó então deixa eu arrumar isso aqui pronto tá então tem UL é uma lista cada L e I vai ser um item então vamos colocar aqui deixa eu ver as disciplinas algoritmos algoritmos banco de dados um arquitetura e organização computadores vou colocar mais um cada item da lista é LI é matemática vai fechar barra LI fechou tá então o L esse é um tipo de lista vamos conferir como é que ele faz é o P07 é a lista com as bolinhas de tópico então cada item da lista tem essa bolinha preta do lado aí nós temos não vou entrar nesse detalhe também porque toda vez que fala de estilo nós estamos falando de CSS então eu não vou é mexer com esse detalhe mas só pra ilustrar veja bem eu tenho uma lista aqui ó algoritmos banco de dados um arquitetura e matemática certo vamos supor que dentro de banco de dados um eu queira ter sub-itens nessa lista então eu posso fazer o seguinte ó dentro de banco de dados banco de dados um eu posso criar uma outra lista de novo com o L de novo vamos ver se vai funcionar então dentro de banco de dados eu ponho o L barra o L e vou criar uma outra lista aqui ó é L I barra L I dois itens vou por projeto e vou por SQL então tá vendo depois de banco de dados eu abri outro UL barra UL e coloquei dois itens vamos ver que resultado que vai dar isso aqui atualizando olha lá como é que ficou depois de banco de dados abriu-se uma sub-lista de banco de dados e aí o próprio navegador ou browser colocou uma bolinha vazia sem estar preenchida tá vendo então você pode fazer com itens e sub-itens à vontade por exemplo eu quero abrir um sub-item para projeto quero colocar alguns softwares de projeto então aqui dentro depois de projetos o que eu faço eu vou abrir novamente um L o L barra o L e aí aqui dentro lá vamos nós abrir um L I barra L L I então nós temos aqui softwares vamos colocar mais um sub-item aqui L I metodologias coloquei dois sub-itens então eu abri uma nova lista dentro de projeto depois de projeto salvou na hora que atualiza olha lá tá vendo aí ó ele colocou só e aí ele já fez com o quadradinho preenchido então ou seja isso aqui não tem limite você pode ir criando as listas em quantos níveis você quiser no meu código eu não estou especificando qual que é o caractere que ele tem que usar ele tá usando automaticamente no primeiro nível a bolinha preta no segundo nível a bolinha vazia e no terceiro nível o quadradinho preenchido mas isso tudo é passível de configuração através de CSS então esse é o exemplo P007 que é utilizando um L ok salvei fechou lindo deixa eu copiar isso aqui e nós vamos agora pro P008 P008 criado P008 editar em nova aba colando vou apagar isso aqui tudo que eu sempre copio só pra aproveitar essa estrutura básica que a gente tá usando tá aí pra fechar nós vamos ver a outra tipo de lista sem ser a UL tem outra O que é OL porque que ela é OL mesma lógica OL ela é uma lista ordenada ou seja utiliza-se os números então vamos copiar aqui deixa eu copiar esse OL veja que os itens é sempre LI tá então vou colocar aqui uma lista percebam que aqui dentro sempre os itens ficam na tag LI ó sempre a tag LI agora a minha lista é uma lista diferente OL ela é ordenada então vamos pôr aqui ó essa lista vai ser informática enfermagem é segura salvei vamos ver como é que é essa lista aqui que é a P008 olha lá é numerado 1, 2, 3 tá vendo é uma lista numerada 1, 2, 3 agora dá pra criar sub-itens exatamente com a mesma lógica se eu quero que é uma lista dentro de informática eu venho aqui depois de informática vou abrir uma nova lista ordenada com OL vou fechar com barra OL e dentro desse OL barra OL eu vou criar os LI que são os itens dessa lista LI barra LI então vamos pôr aqui informática computador LI tablet barra LI outro item dessa lista é mouse barra LI vamos ver como é que ficou isso salvou vamos atualizar pra ver o resultado ó então dentro do informática ficou um sub-item tá vendo é vamos ver aqui tem os tipos ó vamos testar esses tipos o tipo 1 é o padrão que é esse que a gente tá vendo aqui tá agora tem o tipo A e esse tipo A a gente coloca lá no OL então eu vou colocar aqui ó no meu primeiro OL tipo A então esse OL é do tipo A mas esse sub-lista aqui da informática continua do mesmo jeito salvou atualizou ó lá ele numera A B C D E F tá vendo esse é o tipo A o tipo A minúsculo vamos ver o que é o tipo A minúsculo então vamos trocar esse A maiúsculo por A minúsculo salvou atualizou continua sendo A B C D E F G H só que agora é minúsculo vamos ver os outros tipos o I maiúsculo e o I minúsculo são em números romanos então vamos lá então o I maiúsculo salvou na hora que atualiza olha lá ó numeração um, dois, três números romanos e o minúsculo a mesma coisa só que números romanos com letra minúscula atualizando tá vendo com o I minúsculo ok aqui é legal você quer começar uma lista com a numeração só que você não quer começar de um você quer começar de um número maior então eu vou deixar esse exemplo aqui a última versão dele vai ser o padrão vou tirar isso aqui vou salvar ó então voltamos ao padrão um, dois, três um, dois, três eu vou até colocar um quarto item aqui pra não ficar tão mais um aqui ó saúde ó era um quarto item ali atualizou? beleza saúde bucal é o quarto então vamos supor essa lista eu não quero que ela comece eu quero que ela comece start quero que ela comece a partir do número 7 é isso que está mostrando aqui no exemplo você pode definir um número de partida de início então nós vamos deixar nossa lista com iniciando do número 7 atualizando então ficou lá informática 7 enfermagem 8 segurança trabalho 9 saúde bucal 10 tá vendo? deixa eu ver se tem mais algum item relevante aqui tem outros tipos de listas aqui deixa eu ver ah, tá bom pra esse tipo de recurso de lista tá bom esse tipo esse recurso das tags listas em HTML são muito usadas pra menus em sites então a versão final que a gente vai deixar é essa aqui só que os menus de site utilizam essa tecnologia de lista mas aí com JavaScript e CSS ele ganha efeitos e cores e ficam bem mais interessantes tá? deixa eu dar um exemplo pra vocês professor, seria aquele efeito que você clica e aparece já vou mostrar um exemplo pra vocês aqui ó esse tipo de menu aqui ó ele é feito com lista só que com CSS que muda cores etc fundos letras e o JavaScript a gente consegue fazer esses efeitos de ter um menu uma estrutura de ar em vários níveis ok? alguma dúvida? ah, professor fizeram uma pergunta no chat no chat? deixa eu ver Ana Júlia o projeto inteiro deixa eu pensar aqui nessa disciplina nessa disciplina não necessariamente um projeto inteiro Ana Júlia pelo seguinte porque na realidade tudo isso que eu tô mostrando de HTML aqui são conceitos e coisas que eu preciso que vocês saibam pra na hora que a gente for usar lá em linguagem de programação um tá? então não tem assim um projeto de ponta a ponta o que a gente pode pensar é quem não tiver interesse em fazer um estágio como aquele exemplo que eu mostrei pra vocês aqui deixa eu mostrar até de novo que é muito legal esse projeto aqui é um projeto é um site que foi feito pra uma aluna num projeto de iniciação científica aí ela fez o projeto completo ela desenvolveu esse site inteirinho aqui com todas essas funcionalidades que existem aqui tudo aqui foi feito pela aluna e aí ela fez um projeto de ponta a ponta num trabalho de iniciação científica isso pode ser feito também por vocês de repente você pode fazer no seu trabalho final de curso que a gente chama de ACC você tem a opção do estágio fazer um projeto então de repente você pode fazer a opção do projeto e fazer um projeto completo nas disciplinas dificilmente a gente consegue fazer um projeto completo de ponta a ponta porque envolve conhecimentos de várias disciplinas diferentes alguma outra pergunta alguma outra dúvida então aquele site no caso aquele site seria um exemplo de HTML e JavaScript sim aquele site lá foi feito em PHP tem banco de dados lá tem tudo que você pode pensar tem banco de dados tem JavaScript tem PHP tem HTML tem CSS tem tudo teve o projeto do banco de dados do site teve a programação em PHP ele realmente é bastante completo quem for apresentar a atividade hoje já vai levantar na mão por favor deixa eu parar minha apresentação aqui e abrir o CISCAD tchau Amém. Ninguém? Ninguém para apresentar a atividade hoje? Por favor, abri o site aqui. Obrigado. Vou passar só um segundo. Vou postar no chat aqui. Vou apresentar aqui. Tá. Tá aparecendo? Sim. Só um segundo. Parou no 3, né? Sim. Sim. Esse aqui é do 3. É o status. Ok. Quanto? Sim. 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 É assim, né? Seu usuário primeiro, né? Aqui em cima. Ah, tá aqui em cima. É usuário.sqlweb.com.br Eu coloquei essa imagem aqui. Aham, show. Beleza. Tá certinho? Beleza. Parabéns. Deixa eu só conferir aqui. Foi o Matheus, né? Que acabou de apresentar. Beleza, Matheus. Já nascei sua nota aqui. O próximo é a Flaviele. Pode compartilhar aí, Flaviele. Tchau, gente. 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 Amém. A Vielle com problemas técnicos. Professor, esse aqui é o... O 3, P003. Só que ele deu erro. Não estou vendo sua tela ainda não. Ainda não? A Vielle! A Vielle! A Vielle! Obrigado. Professor, esse é o que ele vai mostrar, agora mesmo chega aí. Ainda não mostrou, aí, esse é o 3, ele deu erro nessa parte aqui da imagem do rosto, nessa parte, quer ver? Eu ainda não estou vendo. Já, já não mudei, já. É outra tela, professor. Está muito lento. Aí, deu erro na, como foi mostrar a imagem do rosto. A sua tela não chegou para mim ainda. Esse daí é do Fusca e do Abacaxi. Aí, eu já coloquei no público da PML. Então, eu não estou vendo a tela do seu computador ainda. Está demorando mesmo. Deixa eu aumentar a letra. Espera, vamos ver se chega a sua tela aqui, que para mim não chegou ainda. Não aconteceu. O senhor está visualizando a tela? Não, ainda não. Alguém está vendo? Não, não estou vendo. Não. Eu tenho que apresentar de novo. É. O senhor está visualizando a tela para os outros livros de reforma, que essa é a apresentação. Parece que o Paulo, peraí. Para de apresentar, reformar, apresentação. Clico para retomar ou cancelar a apresentação. O senhor está visualizando a tela do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca. O senhor está visualizando a tela do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca. O senhor está visualizando a tela do Fusca e 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 do Fusca. O senhor está visualizando a tela do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca. O senhor está visualizando a tela do Fusca e 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 do Fusca. Está visualizando a tela do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca e do Fusca. Aí ficou assim, está visualizando a tela do Fusca e 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 do Menor, né? Isso. Não. Não? Aí é maior. E menor depois. Não, é só antes do I, e o sinal de menor. Assim? Isso. Agora parece que tem alguma coisa errada, porque o HR está vermelho embaixo. Vamos no final dessa linha 10, ver como é que você terminou lá. No final da linha 10. Fechou aspas depois desse JPG? Fechou o IMG? Não. Depois desse JPG tem que fechar aspas e pôr o sinal de maior, fechando aquele menor que você abriu lá antes do IMG. Coloca IMG, então, e fecha? Não. Aí é só fechar com maior agora. Não. Isso é menor. E é só o sinal de maior. Assim. Tá. Ah, isso. Só esse, exatamente. Só esse sinal aí. Salva. Depois você volta no começo lá pra gente ver se a cor ficou certa agora. Tá. Agora sim, ó. Agora as cores estão mais... Isso. Agora esse aqui é o 4, P004. Vou colocar o 4. Certo. E o 5 agora... Esse aqui também deu um errinho. Aqui tá alguém em cima, tá vendo? Ah, tá. Deixa eu ver o código. Tá. 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 Ah, faltou... Antes de franca, você tem que abrir o TD. Menor TD, maior. Isso. Isso. Não tem problema não. Funciona também. Ok. Porque você só fechou. Agora sim, abriu TD e fechou com barra TD no final. Só salvar e atualizar. Tá. Beleza. Só confirmar se eu vou... Eu acho que eu já até mostrei. Mas pode confirmar, professor? Pode, claro. Tá. Aí, falta um ou dois. Um. Certo. Aí, nesses... Ainda a senhora não tinha explicado aquela parte dos... É, dos caracteres especiais. Dos caracteres. Dos caracteres. Dos caracteres. É, eu fiquei rádio, né? Uhum. Pronto. Beleza. Tá. Mais alguém vai apresentar alguma coisa hoje? Apresentações dole uma. Apresentações dole duas. Apresentações dole três. Fim das apresentações. Pessoal, excelente final de semana para vocês. Bom descanso. Bons estudos. Até semana que vem. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Até mais, professor. Até semana que vem.